Olá amigos do Vinhos Pelo Mundo, vou apresentar para vocês uma vinícola brasileira que vem se destacando no mercado. Ela está localizada no Rio Grande do Sul, no Vale dos Vinhedos. Eu estou falando da vinícola Torcello, uma vinícola boutique, com uma produção média de 30 mil garrafas. Eu estou na Cave Nacional, no Rio de Janeiro, onde vamos conhecer um pouco mais dos seus vinhos diretamente com o seu produtor. Sou Rogério Carlos Valduga, vinhadeiro e fundador da vinícola Torcello, uma vinícola boutique localizada lá no Vale dos Vinhedos, na cidade de Bento Gonçalves. Iniciamos o nosso projeto no ano de 2000, onde a gente começou a plantar algumas variedades na nossa propriedade e começamos a construção da vinícola. No ano de 2005, nós tivemos a nossa primeira vinificação oficial e em 2007 a gente começou a comercialização dos nossos produtos. Na época, eram somente três rótulos, um Merlot, um Cabernet Sauvignon e um Taná, com uma produção inicial de 10 mil garrafas. Atualmente, a nossa linha de produtos cresceu bastante. Nós temos espumantes, vinhos brancos, tintos e suco de uva também. Bem, atualmente, a nossa produção está em 30 mil garrafas de vinho por ano, 15 mil de espumante e 20 mil de suco de uva. Nossos vinhos buscam expressar o terroir da nossa região, o terroir do Vale dos Vinhedos. Sempre produzidos em pequenas quantidades, com garrafas numeradas. Hoje, nós temos o Merlot, Cabernet, o Taná, como a gente iniciou, mas ampliamos a nossa linha com Anchelota, Alicante Boucher, Chardonnay, Vionnet, Moscato Diallo. Então, tem uma série de vinhos aí, que atendem aos mais requisitados gostos do público consumidor de vinhos. Aqui no Rio de Janeiro, na Cave Nacional, nosso primeiro parceiro aqui nesse estado, nessa cidade maravilhosa, você encontra toda a nossa linha de produtos da Torcherno. Desde os espumantes, os vinhos brancos e os vinhos tintos também. Nesta degustação, apresentei alguns dos vinhos que nós elaboramos. Começamos com o espumante Brut, um Brut branco, fomos para o vinho branco, Chardonnay. Entramos na linha Personalità, um vinho tinto, um Cabernet Sauvignon, que foi degustado, onde a produção é controlada em 2 kg de uva por pé. E depois, tem passagem de 12 meses em barrica de carvalho americano, a partir do segundo uso da barrica. Depois, nós fomos para a linha Perfeto, com dois vinhos. Um vinho Anchelota e um Alicante Boucher. Essa linha Perfeto é uma linha que a gente não elabora todo ano. É uma linha que só em safras especiais, com produção controlada em 1 kg de uva por pé. E o detalhe, sempre é usado uma barrica de primeiro uso para fazer a maturação do vinho. E terminamos com o espumante Moscatel, acompanhando a sobremesa. Convidamos a todos que venham até a Cabe Nacional, provem os nossos vinhos, e venham também visitar a nossa vinícola, lá no Vale dos Vinhedos. Serão muito bem acolhidos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto